Sexualidade na terceira idade é o tema do nosso bate-papo de hoje com Karina Tomás, psicóloga e sexóloga. Eu sou o Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Karina, prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Ricardo. Muito obrigada. O assunto é importante. Obrigada por me convidar, porque a gente precisa trazer essa pauta. Exatamente. Karina, a terceira idade a gente pode dizer que é a partir de que idade? De 60 anos? Eu questiono até esse termo terceira idade. Nós temos, digamos que nós temos jovens mais maduros. A ciência gosta de delimitar, criar essa linha do que é ser jovem, o que é ser adulto. O que é estar na terceira idade? A partir dos 50, 60, quando a gente fala de sexualidade, eu acho que a gente não tem que delimitar. Eu prefiro dizer que nós temos comportamento, a maturidade sexual e a imaturidade sexual. Se vai ser com 60, com 20, eu acho que essa que é a questão. Tá, mas quando a gente está falando de pessoas idosas, a gente está falando a partir de que idade que uma pessoa pode ser considerada idosa? Que uma pessoa pode considerada idosa. Vou considerar o que as pessoas determinam. 50 anos? Eu acho uma pessoa com 50 anos muito jovem. 55. Beleza. Me diz uma coisa. É possível ter libido na terceira idade, na maturidade? Certamente. Pode acontecer de ter um comprometimento da libido, ter baixa libido. O que é possível acontecer, por isso que é necessário tomar alguns cuidados, para que a gente não tenha essa perda de libido. Tá, que cuidados são esses? E a partir de que idade que a gente já deve se preocupar com isso? Eu acho que procurar profissionais que atuam com a sexualidade, isso é para a vida toda. Nós temos que ter esse hábito de procurar médicos desde a nossa adolescência, desde o nosso início da sexualidade. O corpo é uma máquina. Então, a gente tem essa tendência a perder funções do corpo. A questão hormonal também é importante. O ser humano, ele é bio, psíquico e social. É um erro avaliarmos o ser humano, o corpo humano, apenas por uma vertente. Eu acho que todas juntas conjugam de forma a beneficiar o corpo, beneficiar a sexualidade. Então, constantemente a gente tem que ir ao médico, fazer o check-up anual. Então, os atuadores, os profissionais principais na área da sexualidade são os médicos, endócrinos e psicólogos. Considerando essa vertente do bio, psíquico e social. Vamos trazer isso para um exemplo concreto. Por exemplo, eu tenho 57 anos, estou com quase 60 anos. Ou seja, houveram mudanças no meu corpo, que é natural em função da minha idade. E aí eu quero saber de você. Que mudanças são essas que um sujeito, no exemplo que eu estou dando, a partir de 57 anos, 60 anos, que mudanças são essas que sofrem esse corpo? É, o corpo ele tem memória. Então, as funções, a gente vai perdendo algumas funções. O corpo ele tem ligamento, musculatura, a questão hormonal é importante para a atuação, para a manutenção do bom funcionamento do corpo humano. Então, o que a gente costuma perder, né? O que a gente começa a perceber conforme a gente vai ficando mais maduro? A perda muscular. A gente, eu acho que a primeira percepção, perda muscular. A gente percebe uma flacidez no braço, uma gordurinha maior ali na cintura, na região da cintura. A gente, visivelmente, a perda muscular e a flacidez do corpo é um primeiro aspecto que a gente percebe. Isso interfere, então, na sexualidade? Interfere. É um dos principais aspectos. Naturalmente, a gente tem uma perda muscular, óssea, e aí vai somando questões cardiológicas, pulmonares, cognitivas. A gente vai tendo também, pode ou não ter um comprometimento das relações sociais. Então, no corpo, o que a gente vai percebendo é essa perda do tônus muscular. O órgão sexual, ele faz parte do corpo, né? Aliás, sexo, a gente não diz respeito só ao órgão sexual. Sexo, eu considero o corpo todo, né? Quando a gente diz que a pele é o maior órgão do corpo, a pele, eu acho que é um dos, realmente é um órgão principal ligado à sexualidade. Então, o sexo não é só órgão sexual, é o corpo como um todo. E o corpo, considerando também a questão psicológica. O sexo, ele não é só orgânico, fisiológico. Sexo também, ele é psicológico. Inclusive, em muitas disfunções sexuais, eu até trabalho isso com os meus pacientes. Primeira pergunta, já fez um check-up médico? Primeiro, para descartar questões orgânicas. Descartou questões orgânicas, fatores orgânicos, vamos então para o psicológico. Então, a sexualidade tem esses dois componentes, o orgânico e o psicológico. Agora, se falando do orgânico, há uma perda de hormônio, por exemplo, nos homens, a testosterona, e isso faz total diferença no desejo sexual, no libido, na prática sexual. Enfim, faz diferença, não é? Faz, eu costumo, eu sempre indico também para os meus pacientes, procurem um endócrino. Endocrinologia é o médico que a gente menos procura. O hormônio, ele é responsável, né? O corpo, como tem suas funções, a gente precisa do combustível. Digamos que o hormônio é o combustível para o bom funcionamento do corpo, né? Tanto orgânico quanto neurologicamente, né? O hormônio, ele age como em todo o corpo. Então, nós, conforme a gente vai ficando mais velho, mais maduro, a gente vai tendo uma disfunção hormonal. No caso do endócrino, ele vai fazer essa reposição. O corpo vai produzindo menos, é isso, né? O corpo vai produzindo menos. E o endócrino, ele vai fazer essa reposição hormonal. Tanto para homens, quanto para as mulheres, é importante procurar um endócrino. É muito falado sobre a menopausa, né? Nós, mulheres, entramos na menopausa. Os homens têm a andropausa, que é essa disfunção hormonal. E, claro, que uma disfunção hormonal, ele vai impactar no bom funcionamento do organismo. Agora, a gente tem o aspecto também social, né? Que você falou, que é um conjunto, né? Tem o aspecto social. E a sexualidade, né? Entre pessoas maduras, pessoas na terceira idade, é um grande tabu na sociedade, né? Isso também impacta com que essa pessoa não tenha o desejo ou, de repente, sinta o desejo, mas acha que não pode mais, que não tem esse direito? Com certeza. Eu não vou puxar sardinha para o meu lado, tá? Mas eu acho que o fator psicológico, ele interfere muito na sexualidade. Hoje em dia, as pessoas da terceira idade se sentem mais livres sexualmente, até porque o sexo hoje está mais naturalizado. Esse assunto é mais falado, então as pessoas se sentem mais à vontade para tematizar. A ciência também evoluiu em função dessa população. Nós estamos ficando mais velhos e, claro, que também sexuais. Então, a ciência também está evoluindo, trazendo mais qualidade de vida sexual. Então, a pessoa mais velha, a gente precisa se apropriar, entender a questão do envelhecer. A grande dificuldade é entender o envelhecimento, aceitar o envelhecimento. Envelhecer não é doença, faz parte da nossa dinâmica da vida. Então, são esses fatores que socialmente interferem na sexualidade. A ciência está se modernizando, ampliando a nossa qualidade de vida. A gente precisa tematizar e falar sobre, questionar esse padrão do corpo que traz um auto-julgamento, se desqualificam corpos. E isso interfere na nossa autoestima. Falar mais sobre o assunto, o sexo na terceira idade. Isso aí a gente naturaliza mais a sexualidade. É um erro, porque eu acho que, justamente, quanto mais a gente fica velho, mais maduro, mais conhecedor, mais experiência a gente tem sobre situações da vida. E o sexo é mais uma área da nossa vida. É mais um comportamento. Então, é natural que quanto mais maturidade, como um todo, mais conhecimento e segurança sexual nós vamos ter. Então, são esses fatores sociais que têm trazido aí benefícios para a sexualidade na terceira idade. É, e mudou muito, né, o que é ser velho hoje em dia, né? Uma pessoa com 50 anos hoje é uma pessoa extremamente jovem, né? Há algum tempo atrás, era um senhorzinho, uma senhorinha. Hoje em dia, não. Hoje em dia, uma pessoa com 50 anos é extremamente jovem. Hoje nós temos um outro comportamento. Muitas pessoas se preocupam com a alimentação, ter uma alimentação saudável, praticam atividade física. Então, hoje a gente vê mulheres e homens, inclusive do ponto de vista estético, lindos, né? Lindas, homens e mulheres lindos com essa idade, com 50, 50 e poucos anos, porque são pessoas que se cuidam, porque hoje em dia a gente tem uma outra mentalidade, né? E aí a minha pergunta é o seguinte, o fato da gente ter hoje todas essas possibilidades, né, de se manter mais jovem, né, por mais tempo, por mais tempo, isso faz com que as pessoas também fiquem aprisionados com esse medo de envelhecer e achando que a velhice é algo que ela tem que correr o tempo todo para poder ficar ali atrás dos procedimentos estéticos, para poder manter um corpo jovem por muito tempo. Você vê também que tem esse lado também ou não? Você só vê como positivo o fato de, hoje em dia, as pessoas estão se cuidando mais e permanecerem mais jovens por mais tempo. A preocupação com o envelhecer, eu acho que é uma questão, acho que é até um fator existencial, né, um diálogo existencial. Já ouvimos falar sobre a fonte da juventude, né? Eu percebo que sempre foi uma questão. Até porque o envelhecer traz um tema que ninguém gosta de falar, que é a morte, que é o fim. A gente acha que a morte só acontece com as pessoas mais idosas, mas o jovem também pode morrer. Então, a forma como se vive a vida, né, então, por isso que quando a gente fica mais velho, a gente vive com mais qualidade. Aliás, esse é o objetivo, buscarmos mais qualidade de vida, saúde. O objetivo, hoje em dia, ele é estético. Só que a gente tem que se preocupar com a nossa saúde. Tudo depende da medida. Se você malha demais, faz procedimentos estéticos, cirúrgicos demais, isso já até aponta uma disfunção psicológica, né? Onde pessoas estão se mutilando em função da busca dessa juventude. Sendo que a juventude, ela é bio, psíquico e social. Vamos fazer exercícios, vamos procurar o médico para tomar nossas vitaminas, fazer nossa reposição hormonal. Vamos ler um bom livro, viajar, se relacionar com boas pessoas, cuidar do nosso ambiente, tornar o ambiente saudável, também interfere na forma como nós vamos viver essa, entre aspas, velhice. Por isso que é importante, né? A questão psicológica é um fator importante para a nossa qualidade de vida. Você pode tomar medicamentos, mas se você não estiver bem psicologicamente, você não vai alcançar o resultado esperado. As pessoas maduras, hoje em dia, estão mais ativas sexualmente? Isso é um fato? Estamos, isso é muito bom. Eu até vou responder isso também como uma questão. Eu acho que com a mídia, a rede social, isso se popularizou mais. Mas eu acho que o ser humano sempre teve relações sexuais, inclusive pessoas mais velhas. Antigamente, antigamente não, até pouco tempo, tinha a mulher da casa e a mulher de fora, né? A mulher para casar e a mulher para ter relações sexuais. Então, acho que sexo todo mundo sempre fez. Só que acho que agora se popularizou mais. Agora, por esses fatores, uma aceitação da sexualidade na terceira idade, com certeza faz com que a gente tenha mais relações sexuais. Eu falei da medicina, né? A ciência evoluiu, a medicina evoluiu na questão sexual. A gente pode falar sobre os medicamentos, né? Não vou trazer o nome, mas são os ditos vasodilatadores. Esses medicamentos foram criados para fatores cardiológicos. Por acaso, perceberam que trazia ali benefício para a questão sexual, para a ereção. Então, a medicina também está interferindo na longevidade da sexualidade. Esse é um fator importante. Quando a gente fala nesses medicamentos, a gente está falando de sexo químico, né? Isso também não pode ser prejudicial? Até que ponto isso é realmente positivo? Tem prós e contras, né? Eu tenho paciente, Ricardo, com 19 anos, 18 anos, se automedicando. E aí, por que que se automedica? Principalmente se jovens, né? Porque tem uma performance incrível, né? Aquela performance de filme pornô, né? Justamente. É o estético, é a performance. São pessoas, uma população que ainda tem uma autoestima muito fragilizada. Então, quando você toma esse medicamento, se automedica, você está colocando sua vida em risco. O medicamento, ele tem sim sua função, traz sim seus benefícios em relação à sexualidade, mas você precisa passar por uma avaliação com o médico, com o endócrino. O psicólogo também é possível identificar esses fatores e fazer um encaminhamento para um médico específico. Então, para usar um medicamento desse, é preciso que você vá ao médico e tenha uma indicação médica para você fazer o uso de um medicamento desse. Sim. Esse medicamento se popularizou tanto que algumas marcas são muito baratas. Então, as pessoas vão tomando de qualquer forma, podem errar a dosagem, cada organismo responde de uma forma. É, e não precisa de receita médica para comprar, né? Justamente. Justamente. É barato, não precisa de receita. E, no caso do jovem, é o que eu falo, você pode tomar um medicamento, mas se você não estiver bem psicologicamente, não vai ter o resultado esperado. Você pode ter um comprometimento em outras funções do organismo. A ansiedade, por que que se medica? Por que que se automedica? Por medo de ter uma performance ruim. E isso faz parte da dinâmica sexual. A gente pode ter um dia um bom desempenho, outro dia não. Só que o jovem tem essa ansiedade de sempre ser bom no que faz. Eu acho que os homens, de uma forma geral, têm essa preocupação, né? Porque a gente tem uma sociedade que cobra isso do homem, né? Que ele tenha essa performance, né? Por exemplo, broxar é um problema para todos os homens, né? Então, eu acho que é uma situação que atravessa-se, acho que os homens, de uma maneira geral. Agora, falando em medicamentos, que tipo de medicamento que existem para as mulheres? Para que elas também possam ter uma performance melhor, enfim, que elas possam ter libido, enfim. Existem medicamentos para mulheres? Existem. Hoje, nos últimos anos, a ciência se debruçou muito sobre esse assunto, sobre a perda de libido. A gente precisa perceber que quando uma pessoa não... A gente tem que perceber, né? O profissional, se a pessoa está tendo uma perda de libido ou se ela não tem esse desejo sexual. São dois fatores diferentes. Um aborda a doença e outro, a gente aborda a questão da orientação sexual. O que é doença? É o que traz desconforto para uma pessoa. Então, a gente vai tratar como doença uma pessoa que tem uma perda de libido e que aquilo traz questões, traz problemas orgânicos e da relação. Então, a perda de libido pode, sim, trazer questões para o casal, por exemplo. Aí tem a questão psicológica, social. Então, o medicamento, a gente precisa saber atuar. Se é no caso de uma doença ou se é uma questão da orientação sexual. Os assexuados. Pessoas que não têm o desejo sexual ou têm esse desejo menor, mas isso não é uma doença. Isso faz parte da orientação sexual. Tá, mas quando a gente está falando de pessoas maduras, se ela tem essa orientação sexual, naturalmente, ela já tem essa orientação sexual desde sempre. Então, não seria o problema numa pessoa madura a falta de libido ser, por exemplo, a sexualidade. É correto ou não pensar dessa forma? Não, porque a questão dos assexuais está sendo tratada agora, abordada, tematizada atualmente. A gente cresce, a sociedade passa para a gente que o ser humano é sexual. Isso não é verdade. Existe uma população que não tem esse desejo e interesse sexual. Isso não faz deles doentes. Por quê? Porque eles se compreendem dessa forma, não trazem angústia ou algum mal-estar pelo fato de eles não terem desejo sexual. A gente não pode patologizar pessoas que não têm desejo sexual. Perfeito. Eu vou ter que fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta. Fique com a gente. A pessoa mais velha, ela já descartou a possibilidade de engravidar. Então, não usa preservativo. Houve sim um crescimento das ISPs e de HIV na população da terceira idade. A pessoa mais velha, ela já descartou a possibilidade de engravidar. Obrigado.